Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de escorpião, meus xarais de signo, tomara que vocês estejam bem, se você ainda não me conhece, eu sou a água marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura temporal, intuitiva, para você que tem sol, lua, ascendente, júpiter ou a venus, no signo de escorpião. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Eu vou deixar aqui na tela uma apresentação e um convite para que você possa conhecer o meu perfil lá no site Tarô Cartas Online, eu estou sempre online e disponível durante as tardes e você pode falar comigo ao vivo no chat. Todas as informações estarão aqui na descrição desse vídeo. Signo de escorpião, já me conectei anteriormente às energias, lembrando sempre de que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então pegue somente aquilo que for para você, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Se sentiu no coração, dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa, para verem se alcança maior ressonância, ok? Gratidão infinita ao universo, vamos ver qual a mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de escorpião. A carta da receptividade, mais uma energia, por favor. A carta da luta, mais uma energia. A transformação, energia do signo de escorpião, carta da morte, mais uma energia. A abundância. A abundância. Fundo do deck, a simplicidade, a energia do controle. A energia do controle vem com a energia dos signos de ar, pode ser que você esteja lidando com pessoas dos signos de gêmeos, libra ou aquário, ou que você tenha esses signos fortes no mapa. E aqui fala de vocês, literalmente, querendo ter o controle a respeito de alguma coisa na vida de vocês. A existência. Vocês estão no processo de cocriação, materializando algo. Isso já tem aqui, eu sinto que é uma energia de vocês estarem buscando materializar, cocriar alguma coisa, né? De trazer do plano das ideias para o plano material, para ser algo palpável, já tem um bom tempo. É você construindo algo e esperando aqui um retorno, né? Uma abundância financeira para a sua vida, ou uma ascensão em alguma área da sua vida, na sua carreira. Tem alguma coisa que vocês estão buscando aqui concretizar. Vejo que vocês estão mantendo aí uma energia de equilíbrio, controle. E eu sei que existem coisas que você não tem o total controle, mas você está buscando essa altivez, essa energia de equilíbrio. Principalmente na questão mental, porque aqui nós temos a energia da luta, né? E a luta fala de muitas ideias, a luta fala de muitos pensamentos. E muitas vezes fala de uma mente criativa, mas muitas vezes fala de desordem. E eu vejo que vocês têm essa mente que trabalha muito, mas vocês estão tentando manter o controle desses pensamentos. Principalmente aqui, pessoas que sempre tiveram aí um pensamento mais voltado para o pessimismo. Sempre, e assim, pessoas que tentavam cocriar e mudar um cenário na sua vida, mas sempre tinha uma questão de negatividade nos seus pensamentos, né? Você pensava em criar algo, se imaginava naquele cenário, mas a mente trabalhando ali o tempo inteiro sempre te trazendo para o lado negativo das coisas. Sempre pensando de uma maneira pessimista. Então, eu estou vendo a transformação nesse sentido. Quando você passa a ter mais confiança e controle, principalmente do seu mental, da sua consciência, entende que precisa desse trabalho, desse processo para que você possa atrair coisas para a sua vida, né? Atrair aquilo que você deseja, seja a sua ascensão material, a sua ascensão na carreira, ou até mesmo um relacionamento, melhores conexões, uma mudança de residência, uma transição de carreira. Então, uma mudança de vida que escorpião deseja, né? Se torna possível quando você passa a ter o controle da sua vida no geral e principalmente no seu mental. Mas eu vejo pessoas mudando aqui hábitos, horários, coisas que você tem em contato, coisas que você consome, o que você vê na internet, as redes sociais, o tipo de mídia que você consome mesmo, né? Assiste. Então, que te traz essa negatividade, que te traz uma energia de comparação. Eu vejo vocês conseguindo fazer uma limpeza na sua mente, né? E não deixando que essa mente domine vocês aqui, ó. Como está aqui na carta da luta. Vejo que é algo que vocês se dedicam. E a simplicidade, a carta da simplicidade, fala de você começando a ter mais gratidão pelas coisas. E aí, é como se escorpião entendesse que pra que você possa ter aquilo que você deseja, alcançar os seus sonhos, você precisa ter gratidão por aquilo que você tem, por mais simples que seja, né? pelo alimento que você tem, pelo simples gesto de você conseguir levantar, respirar, né? Eu vejo vocês agradecendo. E isso é como se fosse uma chave pra que você consiga cocriar, materializar de verdade aquilo que você... Porque eu vejo pessoas há muito tempo já e pessoas até pensando assim, ó, parece que a lei da atração não funciona comigo. E eu entendo que agora vocês têm uma percepção de que precisa ter um autocontrole dos seus próprios pensamentos, do pessimismo, da sensação de não merecimento, tem muito aqui. Então eu vejo uma pessoa, um escorpiano, uma escorpiana que tem sonhos, tem projetos e assim, adequação ao momento de vida pode ser sonho de casamento, sonho de construir algo, uma carreira, adquirir um bem material, ter uma casa própria. Então vai de... Tem uma amplitude aí de ideias. Mas... E assim, com tanto pensamento criativo, vocês... Buscando aí materializar algo, mas por um grande período vocês tendo uma grande dificuldade de conseguir atrair aquilo pra vocês. Agora eu vejo vocês, né, a partir... Desse contato, desse enfrentamento que você tem com os seus próprios pensamentos e o autocontrole que você adquire, você se torna mais receptivo, né? Você se torna um canal maior e mais aberto pra que a prosperidade chegue até você. Prosperidade, eu falo em todos os aspectos da sua vida. Então, você encontra a chave para realmente se abrir. porque muitas pessoas pensam, olha, eu tô aberto, eu tô receptivo, eu aceito o que o universo quer trazer pra mim. Mas, é... Não tem gratidão pelas coisas, né? Se compara aos outros, acredita que o terreno, ali, a grama do vizinho é sempre mais verde e não foca nas coisas que são necessárias realmente focar. Então, veja que a partir do momento que você entende que tá tudo aqui, né? E no seu coração você consegue se tornar um canal mesmo, um imã atrativo daquilo que você está esperando, daquilo que você deseja tanto realizar. E aqui eu vejo a grande transformação na sua vida. Primeiro, a partir dessa gratidão que você passa a ter das coisas mais simples. Quanto mais você agradece, quanto mais você abençoa, mais você consegue atrair pra você. E eu vejo escorpianos entendendo como se torna fácil cocriar, como se torna fácil materializar e atrair aquilo que você deseja para si. Eu vejo vocês entendendo isso. Aqui, mostra uma grande transformação que já é de praxe dos escorpianos. Os escorpianos estão sempre se transformando e transformando aqueles que têm um contato íntimo com o signo de escorpião. Mas aqui é como se fosse uma virada de chave mesmo em relação àquilo que você pode alcançar porque você faz, você se dedica e sente que deveria ter mais reconhecimento ou deveria ter alguma coisa nas suas mãos, que seja seu, que você adquira mesmo. e você consegue fazer essa transformação muito grande aqui fechando ciclos, ciclos de pessimismo, ciclos de não merecimento, ciclos de comparação. Você aceita a sua própria competência, você se enxerga como uma pessoa que merece, você se abre para o universo. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter um casamento próspero, eu mereço ter o meu apartamento, a minha independência, o meu carro, eu mereço ter saúde, eu mereço ter dinheiro. E você consegue alcançar aqui uma grande abundância chegando para a sua vida. energias dos signos de terra também forte aqui no jogo, né? Touro, virgem, capricórnio, pode ser que vocês tenham aí, principalmente como ascendente no mapa de vocês. E aqui mostra você se transformando nessa energia de rei de ouros, independente de você ser homem ou mulher, uma energia importante, que é uma energia abundante. E quando a gente fala abundância, é a abundância daquilo que é bom, né? Tudo que é bom. Bons sentimentos, são relacionamentos que realmente vão me fazer feliz, né? Aliás, principalmente quando você entende que você consegue ser feliz com a sua própria presença, você se ama, você se aceita, você aceita a si mesmo, não se compara mais com o outro. Aí sim, você se torna uma pessoa abundante. E quando você se torna uma pessoa abundante, com aquilo que você tem perto, né? Você começa a atrair mais abundância para a sua vida e se torna esse rei de ouros. E é uma energia que fala de ancoramento, de solidez. Então, aquela... Aqui nós estamos falando de construção. E aqui nós estamos falando de você alcançando uma solidez na sua vida. Eu vou fechar aqui a energia de vocês vendo uma citação do Minutos de Sabedoria. É uma energia também coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então pegue somente o que for para você. Pode bater bem, né, no coração aí de alguém específico. Vamos lá. Resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir desse momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for necessário. Ok, escorpião, é isso que eu tenho para você no dia de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão. e até a próxima leitura. Tchau.